Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jacques Querubim. E eu vou falar um pouco sobre uma vulnerabilidade do PHP. Bem, eu trabalho na Itaipub Nacional como analista de suporte há mais de 10 anos. E a gente vai procurar pegar uma vulnerabilidade ao CVE e entender como é que ele aconteceu, o que foi feito, o que foi feito legal, o que não foi feito legal. Porque essa é uma vulnerabilidade bem tranquila, bem básica. Então, dá para a gente ir entendendo como é a construção do pensamento para fazer um exploit em qualquer aplicação, qualquer código. E, opa, esse bloqueio automático está muito pequeno. E aí a gente consegue, entendendo o pensamento de, quando for construir software, construir o software de uma maneira mais segura. Então, aqui tem uma professora, jornalista e crítica americana que tem essa frase bem legal. Então, o homem da ciência disseca a frase, o statement, verifica os fatos e demonstra a conexão, mesmo quando ele não entende o seu propósito. Então, qual que é o perfil da aplicação que a gente vai dar uma olhada aí hoje? É o PHP Mailer, certo? É uma classe popular para envio de e-mails no PHP. Ela é flexível, então você pode montar formulários, você pode montar algumas aplicações para poder enviar e-mails de contatos, enfim, da sua aplicação. Quem usa? WordPress, Drupal, Jomla, Sugar, CRM, enfim, a gente tem aí aproximadamente 9 milhões de usuários pelo mundo, isso em 2016. Com certeza esse número é maior. Então, é uma classe relativamente tranquila, porém bastante utilizada. E aí você vê que ela é utilizada em CMS e outros sistemas. Então, dá para desligar essa luz? Ah, não dá? Senão não vai na transmissão. Tá, beleza. Então, a causa. Então, da onde que veio, quem que fez David Golunski em 16 de dezembro de 2016, ele encontrou essa vulnerabilidade. Preste atenção nessas datas, tá? Para vocês até entenderem como é que funciona esse processo e tudo mais, que é um negócio interessante. Então, o que ele descobriu? O PHP Mailer poderia ser usado para outros fins que não enviar e-mails. E em quais circunstâncias? O script, então, a tua aplicação PHP que utiliza o PHP Mailer, usa o ismail do PHP Mailer para definir o meio do PHP. Para você montar o meio na hora de enviar lá o teu negócio. O campo from é recebido do usuário ou do formulário. Então, assim, se você traz esse campo from de um outro lugar em que não há input do usuário, não aconteceria esse problema. Mas se você fez um formulário lá da sua aplicação e colocou um campo from e a pessoa pode preencher isso, faz parte do cenário que é possível utilizar essa vulnerabilidade. A propriedade Sender não é setada explicitamente. Então, assim, se essa propriedade fosse setada também não acontece esse problema. Então, você vê que, geralmente, no começo as vulnerabilidades que eram encontradas em vários sistemas, elas não tinham condições especiais. Elas simplesmente, geralmente, eram mais amplas de exploit. Com o passar dos anos, o desenvolvimento se tornando mais seguro, você começa a ver que a galera tem cenários que as vulnerabilidades ocorrem. O Marcos deu uma palestra ontem sobre BPF e aí a vulnerabilidade ocorre numa condição de corrida. Então, você tem o Hammer, hoje, que é uma classe especial de vulnerabilidade, que o cara martela a memória para influenciar o bit do endereço de memória que está do lado. Então, você vê que hoje, mesmo como as coisas estão sendo construídas com mais segurança, os exploits necessitam de mais cenários e condições específicas para serem exploitados. E o MTA da máquina, por último, não seja o postfix. Porque, se for o postfix, a gente vai ver que não tem as flags e a opção de você conseguir fazer o exploit. Então, se você olhar lá a função do PHP, a função meio, ela tem uma opção lá que você pode colocar additional parameters. Certo? E aí, ficou ruim aqui porque está muito escuro. Mas, se você olhar aqui embaixo, depois eu posso disponibilizar até a apresentação. Se eu olhar aqui embaixo, tem uma função aqui, você vai montar aqui o set do e-mail e aqui o attachment, body, etc. E esse additional parameters aqui no canto que é o problema. E aí, na hora que você monta o parâmetro com o sender aqui, é onde estão os bugs que podem serem utilizados. Aqui, a tela meio que me quebrou aqui, porque a ideia do código é bem legal, dá para ver bem bacana aqui. E aqui é onde você que está com um pensamento assim, ah, tá, o cara vai receber isso de um formulário e vai usar aqui, e você começa a pensar, tá, o que eu poderia explorar nesse trecho de código aqui, de maneira de utilizar ele de uma forma não prevista. E aí, na hora que ele vem o set form, ele invalidaria o seguinte e-mail. Então, você pegaria lá, o cara que olha aquele código, ou a moça que olha aquele código, eles podem verificar e pensar, nossa, eu poderia mandar um ataque com parâmetro injetado, arroba, alguma coisa, certo? Mas, ele vai invalidar esse tipo de e-mail. Essa classe faz essa verificação. Ela verifica se aquele e-mail está em um formato aceito. E esse e-mail aqui quebraria. O que preveniria é a inserção de parâmetros no sende-mail. Certo? Mas, você olhando esse tipo de e-mail, já começa a pensar, opa, se a gente brincasse com esse tipo de e-mail, se eu conseguisse montar um e-mail válido, que pode, eventualmente, escapar isso daí. Aí, você vai ler a RFC, então, amiguinhos e amiguinhas, toda aplicação que você for mexer com algum protocolo de internet, leia a RFC. Às vezes, a RFC são longas, são chatas, mas tem muita informação importante ali. Ali, você vai entender a raiz do que você está trabalhando. Claro que, às vezes, a gente tem prazos que a gente precisa correr com o nosso código, mas é sempre bom estar trabalhando com isso. E na RFC, você vê que permite e-mails que contenham espaço. Está aí uma coisa que... Quem sabia disso antes dessa RFC que eu montei? Bom. Então, você vê que, assim, e-mails podem ter espaços. Existe RFC falando que você pode ter espaço. Com aspas duplas. Então, a partir do momento, você pode colocar as aspas duplas ali. Então, a gente tem os seguintes e-mails que são válidos via RFC. Certo? E-mail de teste com espaços, entre aspas. E aí, você tem um atacante, por exemplo, com parâmetro 1, parâmetro 2, arroba teste.com. Ambos são e-mails válidos via RFC. Certo? Um ali está ok, e o outro pode dar alguma coisa aí para a gente. Então, essa classe vai executar o seguinte. Quando você manda o form, e usando lá os campos, ela vai ter o primeiro parâmetro, na hora que vai chamar o send-mail, o próprio binário, o menos t, o menos i, e aí, um quarto parâmetro com aquele e-mail, ele ia rodar isso aqui. Então, esse seria o quarto parâmetro. Certo? E se a gente melhorasse esse e-mail? A gente poderia mandar os parâmetros tranquilamente, básicos, menos f, atacante, que seria o from, menos p, um parâmetro 2, e um outro parâmetro, arroba teste.com. Então, você vê que a gente pode passar opções para o send-mail, dessa maneira. Então, o que seria menos f, tudo isso daqui, já virou uma possibilidade de incluir alguns parâmetros ali na hora que você vai chamar ele. E aí, a gente vai ter o exploit. Então, como é que o exploit vai fazer? Usando aqueles três primeiros que a gente já comentou. Menos f, que é o que vem. Aí, ele usa menos o minúsculo, menos q, um diretório padrão, que seria o diretório de processamento de fila. Certo? E aí, você tem menos x var, que é como se fosse um dump do processamento, que ele vai mandar para esse... Você delimita com esse menos x onde que ele vai gravar isso, e aí, o fim desse exploit específico. Então, isso gerou o CVE que a gente comentou, 2016-133. Você vê que o score dele é alto. Então, 7.5 é um score alto para uma vulnerabilidade. E aí, você vê a questão de integridade do impacto, a disponibilidade do impacto, a complexidade de acesso, então, é baixa. Então, toda vez que você for fazer um... Achou um exploit, você vai preencher lá no Mitre, a possibilidade de registrar um exploit de uma determinada aplicação, você tem... Baseado nas tuas respostas em relação à possibilidade de ataque, a superfície de ataque, condições de ataque, se é muito utilizado ou não, etc. Ele calcula essa pontuação, que vai de 0 a 10. Então, tudo que for acima de 7, já são exploits que tem que se prestar atenção. Então, quando você tiver uma aplicação e for rodar um OpenVAS para verificar a segurança das aplicações, e aí você pode ter... ferramentas de integração que você pode incluir, além dos testes da sua aplicação, uma análise de vulnerabilidade da tua aplicação, isso é uma coisa que começa já no início do teu desenvolvimento, transformar ele em um desenvolvimento mais seguro, que pelo menos grande parte dos problemas de segurança você vai pegar já no começo. Então, ele vai te evitar problemas lá na frente. Pode ser que, enfim, achem algum exploit lá na frente da tua aplicação, mas vai ser uma condição mais específica, porque a grande parte do que já conheci a tua aplicação pode garantir. E aí o POC, você tem um attacker, que vai mandar um e-mail lá no front, conforme aquelas opções que a gente mandou, e simplesmente manda o PHP Info ali, e aí você já tem uma possibilidade de ver o que está acontecendo. Então, você vai lá no form da aplicação, e pode fazer esse teste. E o shell que vai receber, então vai, por exemplo, te dar acesso para essa máquina de maneira remota, é isso aqui. Simples, nesse código aqui. Então, ele pega o BAS64, codifica via BAS64, recebe o comando, e transfere localmente. Então, ele pode salvar isso aí no arquivo PHP, e aí você tem um shell reverso no teu servidor. Então, agora eu vou apresentar um vídeo, tem uma imagem docker disponível, se você procurar, o número desse CVE está lá disponível, você pode puxar essa imagem docker, ele sobe um formzinho PHP pronto, para você testar esse exploit, e brincar com ele. Então, quem quiser depois continuar a estudar, e aprender, eu indico bastante, que é bem bacaninha. Deixa eu apertar o play aqui, que eu acho que ele não dá o play automático. Opa! Opa! Tem um testezinho e tal. Ok, aqui a gente vai rodar o script do exploit, também já tem no meta exploit, quem quiser pegar o script e ver como é que ele funciona, e aqui a gente vai dar uma acelerada, porque ele demora um pouquinho para rodar, aqui ele vai usar o crom também, nesse caso aqui. Então ele vai tentar fazer o exploit na máquina, você passa o ip e a porta que está rodando lá. O log mostrando, então ele vai dar o erro, não conseguiu executar, e aqui eu tenho um shell, estou com o www.data, lá do nosso php, e aí você pode dar um erro. Tem acesso via da dada data, certo? É um acesso restrito. A gente vai ver que as boas práticas para a gente mitigar, então, problemas desse tipo. Então, às vezes a gente sabe que quando a gente está na vida real, nem sempre a gente pode atualizar a versão da biblioteca, ou atualizar a versão do software que você está usando. Então você tem que pensar de que maneira você pode mitigar, limitar a possibilidade de ataque, que ferramenta que você pode usar, ou técnica que você pode usar para limitar isso. Então, uma mitigação inicial seria alterar o código do php, porque lembra que aquelas condições que a gente comentou no começo, do sender, do from e tudo mais, então você poderia mexer no teu código e incluir essas opções que faltam, para tentar evitar esse problema. Remover o sendmail e deixar o postfix, instalar o postfix no lugar, que daí é um caso específico de opções do sendmail que oferece essa oportunidade de exploit. Então, se você tiver o postfix, não daria esse problema. Você poderia instalar um WAF, um web application firewall, na tua aplicação, para evitar esse tipo de string que a pessoa passaria nesse form, para tentar fazer o exploit, qualquer WAF ali já poderia bloquear e evitaria também esse tipo de problema. Ou você pode ter uma configuração mais segura no file system, com selinux, o opp armor, alguma coisa assim. A gente vai mostrar um vídeo agora da mitigação, que só configurando a questão de selinux e próprias configurações de file system, normal mesmo, de acesso do file system, já evita isso. E claro, atualizar a versão no php, mailer, no caso, que é a nossa aplicação em questão. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que foi no outro vídeo de usar o exploit. Então, está lá o código novamente. E aí E aí Então assim, aqui é um caso bem específico que a gente fez só para demonstrar. Aí no mundo real, a gente sabe que tem que tomar cuidado com as permissões. Tem muita aplicação que o pessoal pede para colocar 777, aí não rola, né? E aí na hora que você vai rodar, ele não consegue. Ele demora um tempo, ele fica e fala não consegui criar o arquivo do shell reverso lá e acessar. Dá uma olhada aí, está os mesmos arquivos que estavam antes, sem o vulnerable. E a correção? Então, legal, a gente viu os dois passos. Mas a correção, criou-se uma função escape shell arg, de argumentos, para garantir o tipo do e-mail que está vindo. É um e-mail que está válido e não tem nenhuma coisa perigosa no meio de opções de parâmetros. Então, ele cria aqui um if is empty, ele está válido, faz um s printf, para justamente fazer todas aquelas questões de opções que a pessoa mandou, não escapar. Então, fica tranquilo ali contido e fica naquela opção do menos f, tranquilo. Só que ainda é possível forjar um endereço nesse caso e escapar. Então, na verdade, você achou que mitigou, o pessoal achou que resolveu e não resolveu. Então, o David, que voltou lá na lista e falou que ainda era possível escapar da verificação. E alguém mostrou na lista, mandou um código, já nessa nova versão, que era possível escapar. Provocando o zero day, que foi o zero day 145. Então, na própria lista, a galera estava discutindo e tal. O cara falou, olha, eu acho que é possível ele escapar. E o cara já dropou lá o código que era possível escapar e virou um zero day. Porque daí estava público no código, que se há alguém que poderia estar acompanhando a lista, já poderia catar aquele código e sair destruindo os sites que ele gostaria de destruir. E aí a correção mesmo, de verdade, eles colocaram outra função, ischel safe. Certo? Que daí está escuro aqui, não dá para ver legal. Mas para justamente evitar qualquer tipo de meio que seria forjado para tentar passar e conseguir se desvencilhar dessa verificação. Então, quais são as conclusões passando por todos esses perrengues aí? Certo? Então, assim, a gente, no ano 2016, pouco tempo atrás, dois anos atrás, e ainda não estamos sanitizando nossas entradas. Então, isso é uma coisa que, como eu falei, hoje com ferramentas de integração contínua, você pode desenvolver já com segurança. Não digo nem fazer um código já de cara seguro, mas você já pode rodar um scanner de vulnerabilidades na sua aplicação de forma integrada. Então, faz os testes da sua aplicação, a sua aplicação está funcionando do jeito que ela deveria funcionar para o seu negócio. Depois, coloca por último um teste de segurança. Existem empresas que fazem isso para qualquer nova versão que vai entrar em produção. E é uma boa prática. Porque mesmo que você, às vezes, não tenha tanto conhecimento com segurança, você já vai começar a entender, olha, mas peraí, o cara apontou essa vulnerabilidade aqui, vou entender como é que é feito esse exploit, como é que é feito isso, o que eu posso fazer no meu código para evitar isso e passar naquele maldito teste que não deixa o meu código entrar em produção. Então, isso já te ajuda a ir entrando e pensando nisso, nessa mentalidade aí. Então, a gente sabe que a infraestrutura web é complexa, em dependências, em atores, então, às vezes, a gente tem pessoas de outras equipes que a gente está dependendo do nosso código, então, é complicado. A maioria dos desenvolvedores não são capacitados em segurança. Então, assim, essa é uma coisa que, felizmente, já está mudando nos últimos cinco anos, inclusive nas universidades, nos cursos, a gente vê a galera falando bastante. Na minha época, assim, a gente aprendia a ser, e aí, qualquer erro de ponteirinho já dava segfault e tal, o que era buffer overflow, o que é uso de pilha, a gente já nem pensava no que poderia ser feito. E é isso que é sendo utilizado. Então, hoje a gente tem bastante literatura, tem bastante curso disponível, bastante material disponível para poder aprender sobre isso, e está legal. Os profissionais envolvidos, no caso do PHP Mailer, são, geralmente, voluntários, então, o complicado disso é que a gente não tem, digamos assim, nível de serviço, acordo de nível de serviço, então, você não tem um SLA para, olha, eu preciso resolver esse problema aqui, é um problema que está afetando a minha aplicação. Então, se a gente está numa empresa, prestando um serviço, a gente tem que assumir esse SLA e tentar resolver, então, você tem que mexer no código e estar disponível para resolver isso. As aplicações de software livre, elas beneficiam dessa auditoria pública, então, você vê que o David foi lá, estava olhando o código, viu que era possível fazer esse exploit, passou na lista, mandou para o pessoal resolver. Algumas comunidades de programas e frameworks, elas têm uma lista de segurança que é fechada, justamente porque, às vezes, vai passar um zero day ali, que eles falam, olha, esse código aqui, ele passa, e isso pode ser um zero day, aí você vai lá no Mitre hoje, hoje, se a gente abrir o site do Mitre aqui, você vai ver que vai ter alguns CVS que estão com o número bloqueado, que eles falam, então, isso quer dizer que tem uma vulnerabilidade, o fabricante está correndo para resolver, e ele só vai ser aberto esse CVE para todo mundo saber o que aconteceu depois que o patch for lançado, e depois de um tempo. Então, no caso mais conhecido nos últimos tempos, o Spectrum Meltdown da Intel, do Out of Order, na execução de comandos no processador, o pessoal avisou a Intel, acho que se não me engano, foi em novembro, e aí, no final de janeiro, é que foi disponibilizado para o público, mas tinha muita gente monitorando o CVE e viram que fizeram o bloqueio de dez CVE seguidos, declararam, opa, tem alguma coisa aí que vai vir aí que é perigosa, e aí espera todo mundo fazer o patch, primeiro as empresas criam o patch e tudo mais, para poder depois publicar. E quais são os nossos desafios que estão ainda em aberto? Capacitar o ecossistema flores e segurança, então, claro que isso é uma coisa orgânica e não existe um direcionamento, cada projeto, eu tenho a seguinte visão, cada projeto que quanto mais vai sendo utilizado, e mais vai tendo comunidade, desenvolvedores e usuários, acaba tratando a segurança de uma maneira, com mais cuidado, e se capacitando, enfim. Mas, ainda acontecem problemas, vi de o caso do Arc Linux, esses tempos atrás, em que acessaram a conta do GitHub deles, colocaram o código malicioso, tiraram o acesso dos desenvolvedores core do Arc Linux, então, assim, poxa, dois fatores, não estava nem ativado, que hoje em dia, quem não tem dois fatores ativados, sai correndo aqui e vai lá ativar dois fatores, para garantir aí, pelo menos. O desafio que eu comentei, é a atualização de sistema produtivo, porque, tudo bem, nada contra uma farmácia, mas se você vai lá atualizar um sistema de uma farmácia, tranquilo, pode parar ali uma meia hora, ou você vai lá de madrugada, se a farmácia não for 24 horas, ou até se for, é um movimento mais baixo, então, beleza. Agora, se você tem um sistema produtivo, que roda no avião, ou se roda em uma usina nuclear, é complicado para você atualizar esse tema. Se alguém tiver contato, por exemplo, com a área de automação, o pessoal da engenharia, tem pavor na hora que você vai falar, bicho, vamos atualizar, isso aí que está muito antigo. E aí você vê problemas cada vez mais em sistemas de escadas, estando de cara para a internet, com possibilidade de serem alvos. A capacidade de grupos criminosos em utilizar o 02, não só grupos criminosos, mas agentes de Estado também. Então, hoje em dia, antigamente, Zero Days era uma coisa mais da galera de segurança, da galera da TI, está cuidando, etc. Hoje em dia, já é negócio. Já tem gente que procura ganhar dinheiro com isso. Então, você tem aí empresas, esqueci o nome da empresa, na França, que ela pagava, por exemplo, 500 mil dólares numa vulnerabilidade de iOS. Poxa, 500 mil dólares, não é um dinheiro qualquer. Então, se ela paga isso, é porque ela já ganha muito mais utilizando aquela vulnerabilidade do iOS em algum lugar. Então, isso não é mais uma coisa madura. Já tem gente graúda trabalhando nisso. E a barbeirada, no caso do CVS seguinte. Então, tipo, tanto na hora de que alguém postar, que ainda passava e tudo mais, é uma questão de comunicação. Se você olhar até as datas dos dois, você vê que é uma questão de dias que aconteceu entre um e outro. Então, isso é uma coisa também que é complicada. É você fazer coordenação de vulnerabilidade em qualquer empresa. Então, se você achou uma vulnerabilidade de uma empresa, x, y, z, entra no site, manda para eles. Por exemplo, às vezes a gente vê um caso, esse tempo atrás eu vi um caso de um cara, de um desenvolvedor, de um pesquisador, e ele entrou em contato com a empresa, que ele achou uma vulnerabilidade no site deles, e a empresa simplesmente não respondeu o cara. O cara tentou uma vez, duas vezes, três vezes, aí ele se fez, postou no Twitter lá e falou, olha, tem um exploit assim, assim, assado. Daí a empresa veio, não, mas como é que é? Você faz isso? Como é que você oferece isso aí assim para todo mundo? Eu falei, bicho, já tentei entrar em contato com vocês aqui, aqui, aqui. Então, assim, as empresas também usam isso para, como uma forma de muleta, entendeu? Então, tipo, se, às vezes, não é um desenvolvedor mais conhecido, ou se o cara não ameaça publicar, a empresa vai levando com a barriga. E como eu disse, quanto mais complicado é o sistema que está rodando, que esse software está cuidando, mais a empresa vai ser resistente à vulnerabilidade. Tem empresa que não deixa você fazer um scan de porta. Ela vai falar que não garante e que se você fizer, pode derrubar um sistema. Poxa, gente, isso aí, né? Estamos em 2018, para fazer isso é complicado ainda. E o crescimento de ano a ano de CVS. Então, fica a dúvida, né? São mais relatos ou mais bugs que estão acontecendo? Então, se a gente olhar aqui a vulnerabilidade por ano, no próprio Mitri, você vai olhar lá, peguei esse gráfico aí semana passada. Então, você vê que tem uma tendência de subida aqui. E esse ano já está em 9 mil. Como a gente está no meio do ano, provavelmente a gente vai de novo bater recorde. Então, o ano passado teve 14 mil, até 2016, 2015 tinha dado uma baixada. Certo? E aí, a gente fica pensando, essas vulnerabilidades, há quanto tempo ela poderia estar sendo explorada? Sem que ela não saber. como eu disse, na maioria dos casos, a gente tem equipe, a gente tem pesquisadores que vão lá e entram na lista da comunidade ou do software e avisam a gente, olha, descobri a vulnerabilidade XYZ, vocês deveriam dar uma atenção, etc. e tal. Mas, tem muito, como eu disse, é um mercado todo aqui. E isso pode ser utilizado sem avisar, sem nada. Enfim, para ganhos até de agentes de Estado. Pensar nisso aí. E aí, os dois últimos que o PHP Mailer teve de CVS, além daqueles dois que a gente comentou, são esses dois aqui do ano passado, que tem um score de 4.3 e esse outro menor de 2.1. E desse ano não teve nenhum até o momento. Então, às vezes o pessoal está fazendo um trabalho bem feito e conseguiu mitigar a maioria da possibilidade de ataques nos últimos tempos. O pessoal fica um convite a todos e a todas para, em outubro, participar da Latino Air para ir lá em Foz, dia 17 a 19 de outubro. Estão todos e todas convidados, vão ter outras palestras lá também, bacana, então, aí o convite a todos. E é isso aí, gente. Obrigado. Falatino? Então, fica aí o convite, meu contato ali depois, volto ali para quem quiser mandar um e-mail, alguma coisa. Quem tem alguma dúvida, alguma colocação? Ah, foi o Gentoo, verdade. Verdade. Só para quem não ouviu, isso que ele comentou da invasão do GitHub, coisa e tal, foi da distribuição Gentoo, do Art Linux, foi uma outra coisa também relativa a pacotes, coisa e tal, mas não foi de uma severidade tão grande. Isso, verdade, confundi. porque eu acho que eu vi essa última do Art, eu acho que eu fiquei guardando na cabeça. Eu pensei a mesma coisa, deu esse rolo mesmo, mas GitHub era outra coisa, demorei um pouquinho para me lembrar também. Verdade, obrigado. e mais? Obrigado, gente. Opa, Paulo, diz aqui. Eu não sei se vocês viram, mas ontem teve um ataque, não sei se foi um ataque, mas no S-Link, que é um dos maiores plugins hoje do NPM, que roda na maioria dos pacotes de gerenciamento de versão dentro do Node, e tudo mais, e aí eles teve um ataque, e aí eles geraram novas chaves de acesso dos desenvolvedores, dos contribuidores desse pacote, e aí botaram um script lá que pegava os dados locais dos usuários que estavam rodando, que estavam utilizando aqueles pacotes, e aí eu acho que é um dos maiores desafios e assim, eu como desenvolvedora, eu realmente não sei nada de segurança, então a gente tem ali as coisinhas, a gente faz escape do que entra, a gente faz ali, não deixa rolar muito o XSS e tal, mas só, não tem muito mais do que isso, porque às vezes não tem nem recurso em projeto pequeno para isso, e aí pegando, por exemplo, o JavaScript, que hoje a gente trabalha ali com 150 milhões de bibliotecas, e eu não sei qual que é o melhor jeito de mitigar esse tipo de coisa, o que que dá para fazer para garantir segurança nesse cenário, eu realmente não sei. Uma visão de uma pessoa que trabalha com infraestrutura todo dia e desenvolve de vez em quando, eu acho que o uso de integração contínua, de ferramentas de integração contínua hoje, de continuous deployment também, é uma coisa que ajuda bastante nisso. Então, ter a possibilidade de fazer esses testes, além de funcionais e testes de negócio que a tua aplicação vai ter, você poder incluir lá no final do teu teste, um teste de um open vase da vida que faz um scan de vulnerabilidade, de um icto, às vezes, alguma outra coisa, se você quiser até testar alguma outra coisa mais e pesquisar, ajuda, porque vai te criando essa mentalidade, essa cultura de consciência segura. hoje tem essa possibilidade que é bacana, que é uma possibilidade que dá essa questão de te ajudar. Então, isso é uma coisa que eu indico, se fosse para desenvolver hoje, eu desenvolveria com essa integração justamente porque vai ajudar. Claro, existe bastante leitura, tem bastante livros, bastante material disponível hoje que dá para trabalhar e aprender bastante, mas é que nem eu falei, a gente tem prazo, a gente tem deadlines e tem que entregar código e pagar as contas. Então, isso acho que é uma forma de você fazer um equilíbrio, você pelo menos tira o 80% dos problemas e depois você pode focar, às vezes, nos 20 que vai ter mais impacto. é aquela questão de que quanto mais complexo um software, mais dependência e mais a superfície de ataque aumenta. Por exemplo, tem gente na área de segurança que diz que não instala antivírus porque aumenta a superfície de ataque da máquina. E é possível, na verdade, é uma possibilidade. Antivírus é um malware que trabalha para você, a verdade é essa. então é complicado. Por isso que eu falo, se você tiver uma questão de integração contínua, o que acontece? Se você está dependendo de um pacote e ele foi em uma versão tua de produção, você consegue até fazer a regração para uma versão que estava, digamos, segura, que não foi comprometida e voltar ali rapidamente. Por isso que eu imagino que quando você usa isso, você consegue mitigar de uma maneira mais segura, mais rápida. tudo questão de prazo, de produtividade que você vai precisar entregar. Então, se você consegue fazer um balanço disso, a gente sabe que ninguém vai poder parar e esmerilhar teu código, garantir que está seguramente. Ninguém aqui vai fazer uma formalização, usar uma linguagem Z lá, que é de especificação formal de software, para um controle de estoque de uma farmácia. é aquela questão, é custo-benefício. Agora, por que um software de helicóptero, o pessoal faz especificação formal via linguagem Z ou roda máquina de estado, etc. Justamente porque o custo de um bug, seja um bug de segurança ou não, é muito grande. Então, vale a pena. Inclusive, existe toda uma galera que trabalha com especificação formal de software, sendo requisitada para a NASA, para a Boeing, para a empresa para as Imen, justamente porque o custo da manutenção ou do bug, ele é muito grande em relação a isso. paga-se tendo essa equipe cuidando dessa especificação formal. Eu queria te pedir, você trabalha na Itaipu BNacional, não sei se a tecnologia utilizada lá pela palestra é PHP também, mas enfim, eu queria te pedir quantas vezes você já teve essas vulnerabilidades zero days e como foi o processo para atualizar lá, visto que a Itaipu é como se fosse um sistema de avião, está sempre 24 horas e tal. E se tu sabe o teu número ICQ de cor mesmo? Se tu sabe o teu número ICQ de cor? Sim, é 108-299-88. Assim, é que nem eu falei, quando você tem sistemas, você tem classificação e disponibilidade. Então, sistemas de escada, quando você vai falar com o pessoal da engenharia que pensa em estar disponível a unidade geradora para o sistema elétrico brasileiro, a pegada é mais embaixo. Então, você não pode fazer atualização a qualquer momento, você tem janelas de atualização, você tem que fazer estratégia para quando for o teu código, testar, validar que está em produção, não vai ter nenhum bug dentro daquela janela para você tomar a decisão que se vai se manter aquela versão, você vai fazer um rollback. Geralmente, essa janela é uma hora, uma hora e pouco. E, geralmente, nos horários malucos, que você não pode mexer fora disso. mas isso nos sistemas que tem atuação direto na área de produção de energia elétrica. Aí, por exemplo, site. Site não é um negócio tão crítico. Claro que é crítico quando você pensa na questão da imagem. Porque, se alguém faz um defesa no site da usina, vai aparecer no jornal o quê? Que a usina foi hackeada. Você entendeu? Tipo, por mais que a gente saiba que é só um site foi feito no defesa e tal. Nossa, vai aparecer em todos os jornais, vai aparecer um negócio todo. Enfim. Então, assim, aí você tem que pensar nisso. Não é só a questão da criticidade do sistema em si, mas do que ele pode representar de imagem, etc e tal. Então, aí a gente começa. Então, a gente coloca o AF na frente, tem duas camadas de firewall de vendors distintos. Então, você não tem um firewall só de uma empresa, tem firewall de duas empresas. A gente brinca que você tem que colocar um firewall de uma empresa israelense aí na frente você tem que colocar de uma americana, aí na frente você coloca de uma empresa russa e uma frente de uma empresa chinesa. Porque daí todos os backdoors de cada governo vai um eliminando o outro. Entendeu? Então, é só assim para você ficar bem seguro. Certo? Mas é complicado e tem que pensar nisso. Então, o que a gente faz é analisar a criticidade do sistema, a urgência, o impacto, por exemplo, também para o negócio. Você não acha que, assim, eu no começo eu já batia assim de frente, falava, não, isso aqui está com essa vulnerabilidade, eu não vou autorizar a improdição. Meu, vai chegar um cara que fala, se não alterar a improdição, sei lá, vai perder 10 mil por dia. E aí? Quem que vai assumir isso? Certo? Seu preciosismo? Então, o cara fala, você vai colocar a improdição e vai colocar seguro ainda. E aí você tem que ir atrás de maneira de garantir que aquilo ali vai estar beleza. Então, assim, é por isso que eu coloco muito essa questão da vida real. Às vezes a gente também tem que pensar nisso. A gente não acha que vai ser tudo a mil maravilhas, você vai pegar todos os exploits, fechar tudo, deixar tudo sempre atualizado. Certo? Isso é irreal. Claro que, assim, por isso que eu falo a questão da integração contínua, porque ela facilita isso de uma maneira segura. Você pode acelerar o deployment do teu código sem perder essa possibilidade. Olha, deu um problema no negócio que gera o dinheiro da tua empresa, você volta para essa versão, vamos ver aquilo ali que deu errado. De maneira rápida. Porque o duro é quando o pessoal coloca código em produção, aí uma semana depois o horário liga. Não, olha, o negócio que funcionava aqui, integração XYZ não está funcionando mais. Então, vai ter impacto de dinheiro. Alguém mais? Gente, obrigado pela atenção. Ficamos à disposição aí. Obrigado. Obrigado.